e agora é a peste do cookie diamante de clube no e bem recheado por dentro da brasil é bom não sei não e tinha uma receita original que vem pão carne seca com creme cheiro queijo mussarela alface tomate sepola e meia-nés novo lanche do samba e carne seca com creme cheiro também não comprei o coco esse cookie diamante nesco para escolher sua cor e o refrigerante para refrigerante para beber fantástico bom bora jogar o lanche foca aí na imagem edição olha só que o reche e os lanches assim vem bastante recheio por isso que eu gosto com a samba e bora pra dar o lanche foca aí na primeira morgina edição muito muito bom o sabor da carne seca está bem muito interessante e esquece tão maravilhoso e se experimenta aí pela cara a edição gostou em está a super curtida esse lanche é bom mesmo edição edição coloca palmas em pisamos palmas palmas de palmas nossa cara no lanche nota 10 e de 10 bora bora agora e apes do cookie diamante negro na bora pra comer um bora foca aí na imagem edição olha só tudo bem bem olha só chocolate pode jogar enchiado por dentro gabriel e tem muita enchiado com chocolate que é muito negro humm, que bom né como assim acabou nosso corpo hein eu fico por aqui e não acabou nada do corpo nossa encontro já está no capítulo dos vídeos enquanto já está no capítulo dos vídeos tchau, tudo isso, valeu tchau, tchau